Um projeto de lei na Câmara de Belo Horizonte quer proibir a instalação de cancelas e guaritas que impeçam a livre circulação em vias públicas da capital. Na noite dessa quinta, vereadores que fazem parte de uma comissão parlamentar de inquérito que investiga esse assunto, estiveram num condomínio no bairro Paquetá, onde há um parque e os vizinhos denunciam que estão tendo a entrada dificultada ou mesmo barrada. Os vereadores fizeram uma caminhada pelo parque municipal Cássia Heller, que fica dentro do condomínio residencial. Quem não mora aqui, para ter acesso ao parque, precisa passar por esta guarita, instalada no meio da rua, e se identificar. Algumas pessoas reclamaram que já tiveram a entrada barrada pelo segurança. Nós não temos acesso nenhum aqui. Tudo trancado, né? A gente tem guarita de entrada, tem que ter identificação, a gente não consegue passar, não. População comum é proibida de entrar aqui no parque para poder se divertir. Presidente da Associação dos Moradores do Condomínio rebateu. Não é verdade, nós não barramos ninguém para entrar aqui no Fazenda da Sé. O acesso é livre. Nós temos a prerrogativa de pedir o documento. Em função da polêmica que está instalada, né, já faz alguns meses, a gente está, inclusive, evitando. O fechamento da rua foi questionado pelos parlamentares. Se eles tiveram autorização, quem autorizou para fazer isso? Se tiveram, quem autorizou? E quem autorizou, se autorizou, baseado em que lei que eles autorizaram? Segundo a Prefeitura, uma lei de 2004 regulamenta a instalação de guaritas e cancelas em ruas sem saída. O entendimento da Prefeitura é que este e alguns outros condomínios que existem na cidade, hoje podem, quer dizer, podem se considerar regulares. Pode mudar. O presidente da Câmara Municipal é autor do projeto de lei que tem o objetivo de proibir esse tipo de licença e revogar as já existentes. O projeto que tramita na casa, meu, a autoria minha era para cancelar a retirada de todas as cancelas em via pública. Todos os condomínios que tenham cancela em via pública. Isso é ilegal e imoral também. Então, é uma segurança que eles fazem, uma segurança particular. Então, quem tem que cuidar da segurança é o Estado junto com o município. Não sejam seguranças particulares. Área pública de lazer, né? Está errado mesmo.